A sua 100% evoluiu. A sua proteína de todos os dias. Qual é a sua melda? E aí, Ramoncito? Como te vas? Como te vas? Hoje, 21 dias para o Mister Olimpia, cara. Falta pouco, falta pouco. Três semanas cravadas para o Mister Olimpia. Como você está se sentindo? Bem, mano. Graças a Deus. Bem confiante. Também com muita saudade. Muita saudade dos meus familiares, do meu filho. Mas estamos no plano. Todo dia é uma vitória, mano. Todo dia finalizado é uma vitória. Com glória. Porque a gente tem conseguido fazer todas as refeições certinho. Apesar de alguns atrasos que ocorreram aí num dia, mas deu tudo certo. A gente está conhecendo aqui ainda, né, cara? É. Então é complicado. Agora já pegamos a minha. Amanhã a gente pega o nosso carrinho. Aí fica tudo mais fácil. Fica bem melhor. Porque também aqui, mano, os caras são loucos no trânsito, né, mano? Não sei se pode falar isso. Falar a gente. Os caras são meio loucos no trânsito, mano. Em vez de pisar no freio, os caras pisan na buzina, mano. Nossa. Os caras aqui são meio loucos, mano. É buzina, é contramão direto. Mano, aqui é um negócio muito louco. Ó, vou de uma via, vira duas vias de ida e vinda, mano. Que porra é que é? Hoje não tem treino, né, Ramonzinho? Hoje é day off. É. Você acabou de voltar do cardio. É, faz alguns minutinhos já. Vou fazer a minha primeira refeição agora. Querem saber a refeição do monstro? Qual é? Hoje vamos acompanhar todas as refeições do Dino. Quanto que você pesou? Hoje, 104.3, né? 104.8. Ponto 8. 104.8. Aquele dia aqui, dos 110, era a balança lá na academia. É, ou foi só um erro de comunicação. A balança quis trollar a gente. Realmente ela trollou porque eu mandei pro Cris a atualização. Me assombrei com o peso, não só eu como o João também. Mas a gente ficou pensando, porra, impossível de ter subido de peso porque a gente tá seguindo o padrão certinho. Eu tô seguindo o padrão certinho sem errar, então como é que eu vou ganhar peso, assim, absurdamente 4kg em um dia? Não se ganha, 4kg em um dia se ganha, mas... É, tipo, depois que eu vou no rodízio eu consigo. É. Aí a gente comprou, a gente não, o Maurício aí foi lá e comprou uma balança digital e eu tomei uma surpresa, tava com o mesmo peso do dia anterior aos 110. Eu falei, pô, 106kg. E já mandei pro Cris, mas mesmo assim ele mandou eu continuar com um protocolo que ele tinha mudado já. Tô zerando o carbo nas 4 refeições. Tô carbando agora com 3 fatias de pão. Que é a minha primeira refeição, são 5 ovos e 3 fatinhas de pão com geleia e... 5 ovos inteiros? 5 ovos inteiros e depois vem zero carbo, zero carbo e uma refeição com peixe e 300g de macarrão. 2 cups dá 300g mais ou menos. Então vamo lá. E aí, qual que é o planejamento agora do dia que acabou de comer? Primeira refeição? Ah, eu vou descansar um pouco. Daqui a pouco vamos fazer outra refeição. Que é 2 horas e meia. A próxima refeição vai ser o quê? Frango, zero carbo. Só frango? 10 para meio dia, sua refeição é meio dia? Isso. Mas já tá adiantando. Diferente dos outros dias, hoje você tá fazendo uma por vez, né? Porque não tem compromisso pra sair essas coisas? É, só ontem mesmo que a gente começou a agilizar em fazer tudo, mas hoje como é domingo, a gente vai ficar em casa, né? Sem nenhuma preocupação. Day off. Mas amanhã, amanhã segunda, né? É. Amanhã a gente vai fazer todas as refeições pra não ter nenhum tipo de contratempo. que você já está com a marmitinha, caso tenha alguma coisa a mais que a gente vai estar com o carro, caso queira ir pra algum lugar. Yes. Que você já está com a marmitinha, né, irmão? Yes. O que que é? Refeição? Frango, né? Que você falou. É, 200 gramas de frango. 200... Acho que é 250. Deixa eu confirmar aqui direitinho. Olha quem chegou aí. Olha lá. Eu, hein? Já traduzi isso daqui pra nós, ó. É, voltar pra outra dieta, né? Enviar... Back... We back hard. Vamos voltar pra dieta amanhã... Vai enviar... Vai enviar... Vai mandar a foto amanhã... Hoje e amanhã. Tá. Deve ter mais uma mensagem dele antes... Hoje tem um hambúrguer e uma batata. O que, moleque? Grande. Porque... Fezão 5. É porque hoje eu acordei com 104.8 Ah, abaixou então, né? Opa, já tá batida Só jogar pra cima lá 200 gramas de frango e vegetais Que vegetal que você vai comer? Você acha que eu vou fazer uma salatinha ali? Ué Como assim? Acho que a gente já deve ter vindo assim já Puta que pariu, cara Só o primeiro? Não Olha o cheiro já Não, mas é de manteiga Porque eu tenho cheiro mesmo Não, pra você ver o cheiro, se não tá Também Ó, luz É, maldição Não deu Isso aqui parece que não tá Grudou ainda, diz meu irmão É, meu tio, tá bom Ainda tem que aprender umas de manhã Pronto Um Falei igual aquele maluquinho da internet Dois muffins, oito fatias de pão e três ovos Essa é a sua segunda refeição, né? Sim Que manhã você toma whey? Whey e banana Três doses de três W E quatro bananas Lindo Beautiful Beautiful All day off Vamos lá Para de olhar, Maurício Tá caindo aqui Ah, foi tu Eu não tô nem conseguindo ver Você tá com o galão na frente Tava bonito? Não, não tinha sinal Uma parada Come a salada primeiro Vai ajudar a forrar mais o teu estômago Entendeu? Aí depois tudo das proteínas Tava Ficou na hora? Então quer dizer que você quer ser cinegrafista, então? Ah, eu peguei uns macetes contigo, né? Mas ainda falta muito aproveitando que... Você esqueceu de ligar o microfone? Eu tentei fazer um trampo bacana, mas ainda deu 55% Mas tá aqui, galera, decidi gravar aqui, né? Eu fazendo a minha próxima refeição E tá aí as 300 gramas de carne, zero carbo novamente Vou roubar aqui a coca dele, um pouco da coca dele E é isso, família Por enquanto é só isso, daqui a pouco tem um hamburgão aí Essa é a terceira? Terceira Terceira refeição É, na quinta que a gente vai acertar o hambúrguer Tá sentindo fome? Um pouco, não tô sentindo tanto carne da salada, que ela encheu bastante E aí, ficou bonito com a cara bonitinha? Tá, tá top, o cheiro tá bom Por que eu não alarmei ali, porque eu dei uma queimadinha ali no fogão Deu uma coisa de aldeia neguinha ali, que é coisa dele fazer Agradecendo a Deus primeiramente Agradecendo o apoio da Max, né? Que vem bancado tudo aí pra gente E a gente faz tudo por amor e faz com gosto E fazendo agora pelo time, a gente se sente mais inspirada ainda De ter todo esse apoio, né? Tá o Maurição, tá o Jornal aqui Pessoas de coração, pessoas do bem Me fazem sentir mais seguro, mais confiante Melhor, né? Aqui é um espaço onde tem muita energia boa E isso é muito válido e muito importante pra um atleta Então, obrigado Max Obrigado Deus, primeiramente, adeus Obrigado Max Titânio E vamos pra cima Esse aqui é mais ou menos um cup Quantas gramas são? São 300 Você acertou então, hein? Esse é um cup 158 Tá bom, menino O Jonathan, olha Ele fugiu um pouquinho, uns 15 gramas Mas, fazer todo dia fazendo isso, não é impossível Tá Pimenta Eu gosto muito Um pouco de orégano Inverteu, né? O que seria a quinta refeição Vai jogar pra sexta Ou que era sexta, vai jogar pra quinta Foi a ideia do Jornal A gente falou com o Cris O Cris também Acha que seria uma boa Legal E agora é só frango? Sim Quanto de frango? 150 de novo? 150 O Cris pede pra você pesar crua, comida Não, eu peso crua Que eu já tenho uma base Que a carne resseca E quando ela resseca, ela bate o peso Eu vou colocar o tampo inteiro Que eu já coloquei alguns temperinhos ali Só pra dar um gostinho mais ou menos aqui A panela, ela não é tão antiaderente assim Aí qual é a minha estratégia aqui? Eu corto as fatias de tomate E deixo no fundo Como se fosse uma cama Isso, aí tipo Ela fica jogando aquele suco Do tomate pra cima do frango Aí o frango não queima Entendi E nem gruda É Vamos lá Com o frango aqui Nas costas da outra fraca Peraí, como é que vai passar direitinho? Daqui a pouco tem pose Aqui, gente, ó Dei uma meladinha pouquíssima com azeite Aí vou colocando aqui, ó É bom também colocar por cima Tem gente que coloca por cima Eu gosto de colocar por baixo pra não queimar Mas por cima ela vai secando E o suco vai ficando todo por cima do frango Mas aqui é uma estratégia diferente Só pra não queimar mesmo No fundo que ela tem Ela não é tão antiaderente assim Vou misturar com um pouco de cebola Ó, Dino Pra dar um sabor Fala, pai Quem Quem fizer o franguinho assim Pode te marcar no Instagram? Porra, com certeza Ainda vou repostar lá Só que tem que ser no estilo aqui Que eu tô fazendo Certinho Estilo Dino Isso Então aqui se eu vou dar um pouquinho, ó Um pouco de cebola Um pouco de tomate Mas vem aqui Faz agora Tem que fazer agora, Márcio Pega no franguito Olha aí, ó Já aprendeu, já Pave as mãos Antes de pegar no frango Por favor Vou deixar esse reafirro Ainda tem muito suco aqui Eu vou deixar ele pra depois Se estiver pronto Aqui Misturar na boa Depois eu tenho que fazer uns Uns vídeos assim aí com a Tati, mano Porque a Tati é uma noticinista, né, mano? Cozinheiro de mão cheia Porque eu já comi a comida dela, mano Nossa, é da hora gravando A Tati eu gosto Tá bom que ela solta Mas de vez em quando, né, mano? Do Renatão lá Mano No podcast Ela é a melhor convidada aqui Mano, mas Nossa, eu fico com vergonha Pelo Renato, né? Caralho A Tati fala O Tati não fala, caralho Pelo amor de Deus, Tati Faz isso com o cara não, pô Tá aí, galera, ó Franguinho por cima Temperadinho Tomate por baixo com cebola Pra subir aquele sabor Meio aqui Não coloca fogo alto Porque senão você queima o frango E os bagulho tudo de primeiro A diferença, ó Lembra de quando eu fiz lá os hamburguinhos? Os hambúrguinhos ficaram bem queimadinhos, né? Porque eu só tinha colocado um pouco de azeite Agora aqui ela tá tipo cozinhando Com o suco do tomate e a cebola E a água do próprio frango Saca? Caraca, Dino Olha o cheiro, ó Chef Dino Mano, se eu não fosse É Se eu não fosse Bodybuilder ia ser cozinheiro Era um plano que eu tinha até com meu pai De montar um lanche no meu estado lá Mas aí o bodybuilder falou mais alto E as portas se abriram primeiro Pro bodybuilder Pode vir, Jorlã E aí, Jorlã E aí, Jorlã Eu, hein? Tem que ser Jorlã 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 E aí, senão a gente toma os reich Não é não? Neguinho Ah Tá palhaçada, hein Deixa os caras Deixa os caras falar Eu, hein Vai, certinho, hein Obrigado Olha, vocês veem que desde ontem, né Mas aqui já é outro suco, claro Mas eu só faço isso, olha Dá um gostinho, um guarda E fica na água normal o dia inteiro É E agora Agora tem aquele produtinho Temos isso aqui que também sai como suco Porque é muito saboroso, mano Achei Que eu não ia gostar, mas me surpreendi, olha Mas não fala Tudo bem, Neguinho? É porque o bagulho volta mesmo, mano Tudo bem, Neguinho? Eu, hein Eu falei errado, é tudo bem, Jorlã É que a gente se acostuma, mano Então até que o povo aceite a verdade É que o Jorlã Vieira Ele tem uma tatuagem na cabeça Que não dá pra ver Que tá pro cabelo Que é o vulgo dele, né É só a cabeça aqui Vou mostrar pra galera aí, gente Sou eu O Aldeia Neguinho É o Aldeia Neguinho É Jorlã vulgo Neguinho Então Tá bom, galera? A galera não sabe Mas ele tem uma marca Aldeia Neguinho Essa é a marca dele Ele criou, ele que fez o install Ele tem que chamar Porque senão como é que eu vou Como é que a gente fatura É o que tá falando, viu E quem quiser coqueteleira Boné Chama o Jorlão no direct É O Jorlã tá escrito Jorlã tá escrito Aldeia Neguinho Se você acha que vai tá Jorlã, mano Você nunca vai achar o nome lá, Jorlã Talvez ache lá, né Jorlã Aldeia Neguinho Mas eu gosto de enrolar aqui Quer ajuda aí? Aí, ó Aí, já botei a roupa Pera aí, já colocou aí Você colocou a roupa onde? Embaixo ou em cima? Embaixo Aí Aí, um Três Pronto Não, já foi? Deixa eu tirar o meu aqui Não, pode deixar aí Não, é só uma blusa Ó Ó Estilo Os caras aprenderam a mexer na máquina hoje E não saíram daí o dia inteiro Nem sabe como é que eu aprendi Na internet Pesquisei o manual Porque você correria Mentira, foi o Maurício Maurício não Maurício não, Maurício Lavorato, por favor Ramon Até tu, mano Ramon Rocha Até tu, mano Até isso agora? Não, não, não Comigo não Comigo não 250 de frango Vamos ver se vai dar Será que dá, Maurício? Saúde Olá Olha, gente Olha, gente, que ele tá cravado Não, moleque Meu franguito Você é top demais Você come com arroz? Não, não vou comer Vou comer só o frango Só o frango? Daqui a pouco a gente vai comer hambúrguer, né? Mas eu sei que você é capaz Eu sou Mas eu tenho que dar uma controlada Você baixou de peso, viado Vai Recupera teu peso Não é porque você fez Mas tá bom, hein? Gostou? Ficou bom, hein? É Também tinha um Eu tinha um plano de fazer umas marmitas fitness Pra vender Junto com a minha sogra Isso vai dar bom Não é não Tá bom Eu não tô nem pensando na outra refeição Que é melhor ainda Tá na hora A câmera não tá vendo você fazendo isso Você tá que nem um louco aí atrás Eu tô comemorando, cara Eu tô comemorando Pode crer Onde vamos, Amozito? Vamos a uma hamburgueria, finalmente Comeram Uma hamburguesa Sim E aí, Amozito, tá bonito aqui? Aí sim Graças Fazer meu oração Uma hamburguesa branca do caralho O que porra é essa? É, velho A testinha brilhando Brilhando Como você falou Na hora que você falou Na hora que passar da metadinha do lanche Escute o splinter Ramon, Ramon, você que vai pagar, você vai pagar quanto que deu aí? É, mil e trezentos pesos É, mil e trezentos e cinquenta pesos Dá uns cento e trinta reais Dá uns cento e trinta reais Dois lanches, quatro foca e dois cachorros quentes E algumas também é E a porção de batata É Chega Satisfeito estamos Finalizamos aí Com chave de ouro Um belo hambúrguer e fritas Queria eternizar o momento Mas não posso Até porque eu ia sujar mais o shape Mas é É bom lembrar que eu posso Comer um hamburguinho de vez em quando Né Maurício me fez companhia Não apostei racha com ele, né Mas ele Destruiu o sanduíche primeiro que eu Desgramado Overall Aldeia fazendo companhia pra gente Mais associação aí Dessa felicidade, né Né Na alegria e na despeza Saúde na doença Cheio de coisa boa, né Palco de backstage Vamos nós pra casa agora Ora Ora Tchau, tchau.